Olá amigos e amigas de Mairi, estou aqui no gabinete do nosso deputado estadual Bobô Bobô que veio até mim agradecer pessoalmente, eu também vim aqui no gabinete dele dizer da importância que foi essa eleição em Mairi dizer Bobô que lá o PCdoB está firme e forte conta com vocês, os mairins depositaram essa confiança e dizer que o nosso partido está muito fortalecido com essa eleição o nosso vice-presidente Leandro Assis foi quem deu uma força muito grande o nosso secretário de esporte, Chuka Rios, o nosso prefeito de Abobo enfim, em nome de todos dizer que agradecer mais uma vez e passar a palavra aqui para o nosso deputado estadual Bobô eu quero, eu que tenho a obrigação e o dever de agradecer agradecer a você Wenderson pelo seu trabalho pela sua energia depositada, por você acreditar no nosso trabalho nos fazer mais uma vez deputado, a votação muito expressiva em Mairi quero agradecer a todos vocês que votaram acreditando que a gente tem a capacidade de melhorar a vida de vocês e esse é um compromisso político que nós temos mas pessoal também, porque já tem uma relação de amizade com você, com todos os nossos companheiros, nossos camaradas do PCdoB de Mairi a população de Mairi, ao nosso secretário de esporte também que fez um trabalho brilhante, está fazendo um trabalho brilhante mas acreditando conosco também nesse trabalho o chefe de gabinete da prefeitura enfim, o Jobop, que assumiu uma responsabilidade também com o nosso trabalho eu acho que o bacana de tudo isso é que tem um time forte todos eles com uma condição bacana de ajudar o município a prosperar a crescer, a se desenvolver então parabéns para o prefeito, muito obrigado pelo seu apoio mas em especial ao PCdoB de Mairi que acreditou no nosso trabalho acreditou em Daniel, filho da terra, com a votação expressiva e nós vamos trabalhar, o trabalho continua valeu gente!